Há momentos, especialmente, eu diria, o momento inicial da Bienal, que é a Bienal de 1951, e todos esses anos da década de 1950, representam um movimento que caracteriza a abstração geométrica, que já era, na época, principalmente os dois movimentos, o concretismo e o neoconcretismo, onde a forma era um elemento fundamental, especialmente a forma geométrica. Essa ideia da clareza formal que vinha, da abstração geométrica, das formas geométricas, foi transformada aqui e reelaborada a partir de ideias que vinham no início do século da Europa, etc. Então, a nossa, digamos, elaboração formal tem uma singularidade, uma característica própria. Essa questão formal também se deu dentro de uma estrutura de cor. É uma questão que tem uma importância única e muito, eu diria, singular na arte brasileira, essa questão forma e cor. Legenda Adriana Zanotto